O que você sabe e o que você sente É o que morde muita gente Na frente da cena, de luz sai do chão Me torna as asas da reina de lacão Procurando você, procurando te ver O que você sabe e o que você sente Procurando te ver, ou comendo a mudada E chocando assim, é que o mundo mais são Tudo fica perfeito, onde estou para ser Os olhos eu vejo um azul original Um azul sem igual, que transpassa a tela Sinto algo real Procurando você, procurando te ver O que você sabe e o que você sente Procurando você, procurando te ver O que você sabe e o que você sente Procurando você, procurando te ver Procurando você, procurando te ver Procurando você, procurando te ver